E a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República confirmou para amanhã desta sexta-feira, 29 de setembro, a cirurgia que o presidente Lula vai fazer no quadril. A operação está marcada para a unidade do Hospital Sírio-Libanês, aqui de Brasília. Ainda segundo a Secretaria de Comunicação Social, o presidente Lula permanecerá despachando do Palácio da Alvorada por três semanas depois do procedimento cirúrgico. E vai ficar de quatro a seis semanas sem viagens para a recuperação necessária após cirurgia.